Fala Comigo Do outro lado ele atendeu, disse saudade, amor Você não tem noção quanto me machucou Pude perceber toda intimidade entre ele e você Explica amor, vamos ver se você tem o que dizer Explica amor, manda outra mentirinha, eu quero ver Só não vem mandar mensagens, já bloqueei você Quando tenta me chamar, meu status vai constar Offline pra você Explica amor, vamos ver se você tem o que dizer Explica amor, manda outra mentirinha, eu quero ver Só não vem mandar mensagens, já bloqueei você Quando tenta me chamar, meu status vai constar Offline pra você Há um alguém querendo atrapalhar a nossa relação Fica ligando, mandando mensagens, já descobri toda a armação Peguei seu celular, precisava ligar Na última chamada, nome de uma amiga que eu não conhecia Resolvi discar, do outro lado ele atendeu, disse saudade, amor Você não tem noção quanto me machucou Pude perceber toda intimidade entre ele e você Explica amor, vamos ver se você tem o que dizer Explica amor, manda outra mentirinha, eu quero ver Só não vem mandar mensagens, já bloqueei você Quando tenta me chamar, meu status vai constar Offline pra você Explica amor, vamos ver se você tem o que dizer Explica amor, manda outra mentirinha, eu quero ver Só não vem mandar mensagens, já bloqueei você Tenta me chamar, meu status vai constar Offline pra você Agora é força de bloqueio Em todas as redes sociais Tenta me chamar, meu status vai constar Offline pra você 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 Tenta me chamar, meu status vai punkt